Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a um outro vídeo aqui no canal. Manos, hoje a gente tá jogando um oldzinho diferente. E, manas, eu voltei, vou falar pra vocês que eu tava procurando um game... Papo sério, papo sério. Eu tava procurando um game que fosse MMO, que fosse da hora de jogar, da hora de assistir também, né? Porque a gente não adianta só ser divertido de jogar, vocês tem que aproveitar o conteúdo também. E, mano, essa semana que passou agora, eu baixei Final Fantasy, eu baixei Guild Wars 2, que é esse, no caso. Eu baixei o Neverwinter, baixei o Black Desert, vários, vários, cara, vários. Eu tava procurando e falando, mano, isso aqui pra mim não dá pra jogar. Por exemplo, o Black Desert. Black Desert é um jogo lindo, velho, a mecânica de combate dele é absurda. Mas aí você começa a jogar e você fala, mas é só isso, velho, meu Deus, eu quero mais, tá ligado? E esse jogo aqui é um jogo muito completo, é um jogo muito louco. Que, tipo, se vocês não sabem, né, a respeito do Guild Wars 2, ele é um game que você pode jogar free-to-play, você pode baixar e jogar, pegar o level máximo. Se eu não me engano, você consegue ir até o level máximo? Agora eu não sei. Eu sei que tem duas... Eu acho que você consegue ir até o level máximo. As expansões são pra você poder fazer o conteúdo, né? Pra fazer o conteúdo da Path of Fire e a outra expansão que é o... Alguma coisa de espinho lá. Eu vou olhar e eu mostro pra vocês. Eu não sei muito porquê, né? Tô caindo de paraquedas nesse mundo agora. Mas é um vídeo pra falar pra vocês que eu tô brincando. E o que eu fiz? Ontem que eu instalei o game, eu já fiz duas coisas. Eu instalei um addon. É tipo como se fosse um addon. Que ele pega, ao invés do jogo rodar em DirectX 9, ele passa a rodar em DirectX 12. Tá no GitHub, a gente instala. Se quiser, futuramente eu posso fazer um vídeo. E ele fica mais fluido. Tanto pra mim poder jogar, quanto pra poder transmitir pra vocês. Vai ficar legal, né? E aí eu aproveitei e fiz esse necro. Você vê que eu já tá level 80? Eu tinha dois personagens. Eu tinha o meu guerreiro level 30. Eu já peguei mais um nível nele. E esse aqui que eu tinha criado também. Que é aquele Revenant. Que é da última expansão. Se você não tiver expansão, você não pode criar essa classe aqui. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de cada um deles. Vou entrar no Revenant aqui, só pra gente dar umas pancadinhas. Pra vocês verem mais ou menos as classes. Esse aqui é um vídeo muito introdutório do jogo. Mostrando pra vocês a gameplay. E se vocês apoiarem essa ideia, a gente pode ir fazendo de acordo com o WoW, né? O Guild Wars... O sistema de leveling dele é muito diferente do World of Warcraft, tá galera? Basicamente a gente faz objetivos no mapa. E esses objetivos, eles vão contando pra gente. Como em forma de experiência, em itens, essas coisas. Tem um PVP muito forte. Se você entrar agora no jogo, você já pode fazer o PVP de level máximo. Você já libera... É meio confuso, porque se você entrar no PVP, você já libera todas as skills do personagem. É como se ele tivesse level máximo, né? E aí você pode testar qual classe você quer jogar. Aqui eu terminei de fazer uma missãozinha de coração. Eu ganho essa moeda Karma. Que vai servir pra gente comprar customizações futuramente. Então, por exemplo, eu vou dar um chego aqui, ó. Vou dar um chego nesse coração aqui. A gente tem que ir liberando essas coisinhas no mapa, mano. Isso aqui, ó. É importante a gente dar XP e no final ele dar um negócio bom pra nós também. Olha, apareceu outras coisinhas. Esse Hero Point também a gente utiliza. São coisas que a gente tem que liberar. E vocês devem estar se perguntando. Mas, Juliance, como que você já tem montaria no game? Pra ter montaria, você tem que ter a expansão. É necessário você ter a expansão. Isso, infelizmente... Eu acho que o Glider é na primeira expansão que a gente libera. E o... E o... A montaria é na última expansão. Aqui, ó. Se a gente apertar o nosso jornal. H-V-Journal. Story Journal. A gente vê, ó. É Heart of Thorns, a primeira expansão. E a segunda, Path of Fire. Eu comecei as missões do Path of Fire só pra eu poder pegar montaria. Quando você compra a expansão, você ganha um boost de personagem level 80. Aí, o que a galera recomenda? Dá esse boost logo. E depois que você deu o boost, você vai e faz pra você pegar montaria. E aí, você volta a jogar com o seu personagem que você tá vupando. Porque, dessa maneira, você vai poder otimizar seu tempo, né? Porque, por exemplo, eu teria que vir andando. Eu tava aqui. Eu vinha andando todo esse espaço e cheguei rapidão aqui. Então, com a montaria já ajuda muito e vale a pena comprar. Geralmente tá em promoção, tá? Isso é direto. Se vocês procurarem na nuvem ou em outras plataformas aí, vocês vão ver as expansões em promoção. Então, vale a pena pra quem quer comprar. Mas eu recomendo muito que você baixe o teste de graça. Porque eu acho que é um jogo que é bem bacana, velho. Vocês vão ver o sistema de combate que fera que é. O sistema de combate dele funciona... Ué, contou? Contou. Aqui, ó. Quando fica coisadinho... Viu de vista. Quer dizer que eu já vi ela. O sistema de combate dele é baseado nas armas que eu tô equipando. Vou dar umas pancadas aqui pra vocês verem. Ó. Se liga nessa skill, maluco. Bonito, cara. É bonito. É ter um... Mano, a hora que vocês veem as skills do necro, irmão. Necro... Jumbo... Aqui, ó. Aí, eu tô com duas armas equipadas. Eu tava com aquele cajado e com uma espada e uma massa. Se eu não me engano... Posso estar falando coisa errada. Mas as três primeiras skills é da arma principal. E as duas últimas skills é da arma secundária. Se você vir aqui... Eu acho que é... Inventory. Não. H. Herói. Equipment. Tem que apertar... Tem que aprender qual que é isso aqui. Tá vendo? Aqui tem dois combos pra gente fazer de arma. E aí, a gente vai trocando na... No símbolo de... De... Aspas. A gente pode trocar a arma que a gente tá utilizando. Mano, cada personagem consegue fazer inúmeras combinações, tá? É... De armas. E as suas skills, elas mudam de acordo com a arma que você tá equipando. E aí, também tem essas outras skills aqui que a gente vai liberando conforme a gente vai treinando o personagem. Vai passando de nível. A gente gasta hero points. Que são aqueles hero points que você viu no mapa ali. E você vai utilizando eles pra poder treinar novas skills. É muito louco o sistema de progressão desse game, cara. É insano. É insano. A gente tá acostumado com o World of Warcraft, que é... Que é... Sabe? É padrão, tá ligado? Tipo... Não sei, cara. Eu tô muito acostumado com o sistema de WoW. A gente pega um sisteminha diferente, é bem louco. E a gente acaba que fica meio hypado também, né, irmãos? Então, esse é o nosso Revenant. Vou mostrar aqui as habilidades da outra arma. Ó, eu troquei, né? Eu troquei a arma. Aí, CZ, ó. Já deu um esporradão no chão, velho. Tá ligado? Essa classe aqui, infelizmente, você só pode criar ela depois que você tem a expansão. Então, eu tinha criado pra poder testar mesmo. E... Já era. As montarias do game... Estão... Eu não vou conseguir falar tudo nesse jogo que eu for... Nesse vídeo que eu for lembrando e eu vou falando pra vocês. As montarias aqui, elas têm uma importância muito grande no game. Porque cada montaria, ela funciona de uma maneira. Tem montaria que anda embaixo da água, tem montaria que pula alto, tem montaria que voa. Essa aqui, por exemplo, ela pula longas distâncias, tá vendo? É a primeira montaria. Tem o besouro rola bosta, que é um que dá um speed sinistro e sai correndo lá na frente. Então, são várias coisas pra gente poder ir liberando, né? No caso, quem tem a expansão. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um coração. Então, essa mina, ela... Ela, basicamente, já parece o objetivo. Você não precisa chegar no NPC e falar com ele pra você pegar a missão. Já aparece o coraçãozinho aqui e você tem que ir fazendo os objetivos pra poder cumprir. Aqui fala, ó. Desarmar armadilhas de urso. Pode crer? Só que antes, vamos entrar aqui, porque aqui também tem aquele pontinho quadradinho, ó. Um de vinte. A gente... É bom liberar esse pontinho quadradinho. Tudo que você vê pelo mapa, vai fazendo o que é benéfico de alguma maneira pra ti. Vamos puxar a mount. Gente, cara, essa montaria, ela... Mano, ela te ajuda num tanto, irmão. Ela te ajuda num tanto que não tem como. Vou fazer uma missão. Olha lá, ó. Armadilha de urso aqui. Putz, contou bem pouco, hein? Suspicious tree. Olha, tinha um assassino. Assassino ali em cima da árvore. Beleza. Contou? Contou. Da hora, da hora. Às vezes não é só, por exemplo, desarmar a armadilha de urso, né? Vamos trocar de arma aqui. Vai cair alguém? Não caiu ninguém? Aqui já tem um cara pra nem matar. Bené. Esse aqui eu acho que é... Nossa, mano. Eu achei que era uma habilidade defensiva, irmão. Ué, não tem mais árvore suspeita? E você vê que o jogo tá fluindo até que da hora, né? Tem que matar esses bichos aqui, conta também? Bum! É, depois que ele termina o cast. Não, você vê que quando eu saio da área da missão, até some o coraçãozinho aqui, ó. Então não conta. Vamos... Vamos pra árvore suspeita aqui. Mete um kiss. Caiu o enemy. A gente tem habilidade de cura. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que nesse game, não importa se você é level 1 ou level 80. Por exemplo, eu dei burst no personagem. Boost no personagem. Burst. Burst. Pro level 80. Eu posso voltar e fazer essas missões aqui. É até recomendado fazer isso, né? Porque o endgame desse jogo é diferente. Eu posso fazer conteúdo tanto no começo quanto no final, que continua sendo bem válido. Eu não sei muito bem explicar isso agora no momento, mas conforme eu for aprendendo a falar sobre o game, vai ficando mais tranquilo. E com relação... Ah, eu ia falar outra coisa também, cara. Eu lembrei, eu falei de montaria, eu falei do endgame. Tem fractals, tem tipo, conteúdo PVP, conteúdo PVE, tem conteúdo de tudo quanto é tipo, maneiras. Cara, vocês estão vendo essas armadilhas? Tem uma pegadinha aqui. Pegadinha do malandro. Eu não tô vendo as armadilhas que são... Ah, aqui já não é mais. Aqui já não é mais área. Credo, eu tô meio cegueta. Vou pular aqui e meter uma bica nessa. Não vai cair ninguém. Bom, eu vou deixar pra terminar essa missão aqui daqui a pouco. Porque eu não sei se é esse personagem que eu vou jogar ainda. Na verdade, eu queria upar meu guerreiro logo. Ah, lembrei que eu queria mostrar pra vocês, guys. Tem os cosmetics. As coisas... Tipo, o transmog desse jogo é bem divertido de fazer. Por exemplo, eu posso clicar no item e aí aparecem as opções de... Cadê eu? Eu acho que não é aqui. Training, story journal... Aqui, ó. Outfits. Pra gente poder ver as skins. Tá ligado? Isso aqui a gente vai liberando com as moedas que a gente pega no jogo. Manja, dá pra deixar o nosso personagem muito louco, véi. Olha, dá pra deixar um... Nossa, véi. Que sinistro. Valerona, pá. Ó. Mano, muito maneiro, véi. Muito maneiro. Eu tô fazendo um overview aqui nesse vídeo. Que é pra... Se vocês animarem e quiserem continuar vendo conteúdo. Eu acho que... É um dos melhores MMO que a gente tem. Esse ano vai sair muito game, né? Muito... Nossa, fica muito louco nessa skill... Nessa skin. Esse ano vai sair muito MMO. E... Vamos testando também. Enquanto isso, a gente vai jogando outros que já são consagrados aí no mercado. Olha, velho. Olha isso aqui, parceiragem. Pelo amor de Deus, que loucura. E o... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que não é em Outfits. Mounts, miniaturas, finishers, gliders, skins. Glider, no caso, é o negócio que a gente pega com a primeira expansão. Eu já tenho glider? Ah, eu já tenho a aparência do Glider Basics. Mas eu acho que eu não tenho ele ainda liberado. Não sei. Star Journal. Eu não tô achando... Tem crafting no game também. Eu não tô achando onde que é pra... Quando eu tava jogando offline, eu achei tão... As habilidades, né? As habilidades que a gente vai liberando conforme for treinando. A gente pode clicar simplesmente na setinha aqui, por exemplo. E coloca as habilidades na barra. Como não tem nenhuma liberada aí, então não apareceu outras aqui pra eu poder colocar. Esse F1 aqui eu ainda não entendi. Invoke the power of legendary Dwarf King, Jail's Homer. É, não sei porque que não funciona, né? Às vezes é porque eu não tenho liberado ainda. E aqui, o F2, a gente tem meio que um escudão, pá. Lembra um pouco o Elder Scrolls, velho. Lembra um pouquinho, sabe? Eu acho que o estilo do personagem lembra um pouquinho de Elder Scrolls. Mas a mecânica, o jogo, é totalmente diferente. O que a gente foi achando de... E é legal porque o jogo, às vezes, no meio do mapa, você tá andando, você tá fazendo os conteúdos. Por exemplo, ah, tô fazendo essa missão aqui agora de desarmar as Beertraps. O cara desarmou. Desarmar a Beertrap e... E do nada acontece um evento, mano. Do nada, do nada. Totalmente aleatório. Nos pau num boss. Acontece uns bagulho que a gente começa a interagir. E aí começa a juntar player. Manja. E é muito show, velho. Muito show mesmo. Dá um kick nessa árvore aqui. Ó, caiu o bandidão. Deixa eu ver. Vou puxar a armadilha e o negócio. É uma pancada, velho. Esse bicho é muito forte. Eu não sei porque que eu... Eu não lembro de ter o pá dele até o level 20, não. A barra de up de experiência dessa amarela aqui embaixo. Beleza. E a gente pode deslogar que essa missão aqui, ela não some. É uma missão do mapa. Então, quando eu logar, ela vai estar aqui com essa mesma porcentagem que ela tava. Isso aqui, mano, é interessante pegar. Eu vou dar um pulo ali embaixo só pra gente pegar esse waypoint. Porque conforme você for fazendo os bagulhos no mapa, é importante pegar os waypoints. Olha que lindo, velho. Eu vou logar um necro pra vocês verem. Que loucura que é um necro... Necro bug. Aí você chega perto e você libera. Isso aqui é show. Porque aí, a partir do momento que você liberou, você pode só clicar, gasta uma graninha e teleporta. Eu teleportei aqui só pra vocês verem, tá? O meu tá no SSD, então ele... Ele flui relativamente tranquilo. Mano, esse jogo é absurdo de legal, velho. Vamos dar um logout aqui. Character select. Vamos pegar... Só pra vocês verem o personagem level 80. E o meu intuito com esse personagem aqui foi justamente pra poder pegar a primeira montaria. Eu não sei se eu vou continuar jogando com ele, mas se eu for continuar jogando com esse boneco, eu vou voltar lá no primeiro mapa, no mapa inicial, vou começar a fazer as quests pra poder liberar o mapa. Porque, como eu disse pra vocês anteriormente, liberar mapas é muito bom nesse game. Porque a gente... Ó, isso aqui eu acho que é a última cidade isso aqui, velho. Né? Ele é um pouco lagado nas cidades, por causa da engine do game ser mais antiguinha e tal. Deixa eu ver... Ó, tá vendo? Já é mapa de level 80. Eu tô em missões aqui que eu tenho que falar com as pessoas, então eu não vou conseguir... Eu acho que eu consigo mostrar umas skills pra vocês. Será que eu consigo teleportar pra um lugar... Aleatório? Eu não sei... É porque eu burstei o personagem e eu já basicamente nasci aqui, né? Não tenho, não tenho mapas liberados. Bom, mas eu vou mostrar pra vocês as skills mais ou menos aqui, ó. Por exemplo, essa forma que eu tô... Ai, dentro da cidade... Ah, posso. Isso aqui dá um daninho no cara e quando eu uso o cajado eu fico com essa meio que essa foice espectral. Muito louco. Essa aqui eu boto um bagulho no chão que quando entra os inimigos dá um bagulho de gelo e meio que isso, né? Aí, essa... Essa... Com esse estilo de arma que eu tô utilizando ele mais coloca traps, tá ligado? E aí eu tenho... É... Um daninho em área fudido. Eu posso summonar... É como se fosse um... O Necro é como se fosse um Warlockzão, né, mano? Ele summonar os petzinhos. Aí no burst dele eu posso summonar também esse outro capirotão aqui. Aí tem essa... Por exemplo, ele tem um bagulho muito da hora que eu entro nessa forma de... De morto-vivo aqui, mano. E eu mudo as minhas habilidades e eu começo a drenar os caras. Sabe? Puta... Puta classe roubada da hora pra caramba. No PVP os caras falam que isso aqui é Deus. Manja que é muito bom de jogar com isso. Tem outra habilidade que eu coloquei aqui que também eu assumo essa outra forma que ela vai dando dano periódico na rapaziada que tá do lado. Eu fico meio que infectado, sabe? E aí eu começo a dar dano periódico. Mas é muito... Mano, e aí a gente... Conforme eu falo pra vocês, ó. A gente vai liberando os níveis, né? Aquele... Aquelas habilidades lá e vai aparecendo essas... Essas coisinhas. A gente seleciona. A gente meio que monta a build. Eu vou mudar a arma também porque tem essa outra arma aqui, ó. E aí eu posso colocar um bagulho no chão. Posso drenar os caras. Sabe, tipo... Elas habilidades bem, bem, bem darkzona mesmo. Tem um cara também usando as habilidades dele aqui. Não sei o que ele tá fazendo. Né? Olha as montarias. As montarias tem skins, tá ligado? Tipo, eu não sei qual montaria que é essa aqui. Mas, por exemplo, um raptor. O cara... Se o cara pode pegar uma skin e botar no raptor e o raptorzão dele ficar diferente. Mano, tem muita coisa louca. Mas eu tô feliz comigo aqui já. Uh, pelo menos eu tenho... Eu vou continuar... Eu vou continuar fazendo algumas missões com o... O necro. É necro que chama, né? Eu não tô falando errado, não. É porque eu tô com o necrolord na cabeça, mas não é necrolord. É o necrolord por causa do WoW. Vou deslogar aqui pra ver. Arcter Select. Necromancer. É o necro, mas não é o necrolord. É o necromancer. Beleza? E o meu guerreirão, que é o que eu tô upando na marra, velho. Eu tô fazendo as paradas no mapa com ele. É o que eu comecei a jogar. É o que eu me evoluí bastante. Então, eu liberei a montaria. E tô com ele aqui fazendo as quests. Tanto que eu sei onde eu tô no mapa certinho, sabe? Tá rolando uma progressão. O jogo, se você der burst no personagem e depois querer jogar lá no final, mano, você vai ficar meio perdido. É igual no WoW mesmo. Você tem que fazer o bagulho pra ficar a progressão certinha. Então, vale a pena você dar o burst pra poder pegar o... o... montaria, mas depois você já tem que ficar suave. ó, vou usar uma skill dele aqui, velho, que eu fico... Puta... Guerreiro pesado, mano. É tipo um berserker, manja. Aí você vai usando as habilidades, ele pula, mano. É... Olha isso, velho. Insano. Insano, insano, insano. E eu tô nesse mapa aqui, que é o mapa de começo. Fazendo as minhas... Tanto que eu tô liberando, ó. Tá rolando um evento. Quando circulou aqui no mapa, tá rolando um evento, ó. Ela tá... É de matar, tipo, waves. Os bichos estão invadindo a cidade, e a gente tá meio que tentando controlar as waves. O que é isso que eu peguei aqui? Eu peguei uma picareta, irmão. Eu não quero ser picareta, não. Olha, ó. Agora tá vindo outra wave aqui por cima. E o guerreiro, o mesmo sistema. A gente tem também armas diferentes com ele. No caso aqui, eu tô com dois machadinhos, mas eu também tenho uma buildzinha montada com espada. Então, se eu der o burstzão aqui, mano, tá ligado? Olha isso que doida. Vamos aproveitar que a gente tá finalizando esse evento aqui. Vai dar uma XPzinha pra nós e a gente já pega. Eu vou continuar, manos, eu acho. Eu posso gravar uns vídeos aqui de necromancer pra vocês verem como é que é as habilidades, tudo. Conforme eu for liberando as montarias também, se vocês quiserem que eu traga esse conteúdo, eu posso trazer. E eu vou fazer também progressão com o guerreirinho, conforme eu for matando o boss, começando a fazer DGs, né? Começando a fazer conteúdos. Tá vendo? Os caras já tem uns hobbies diferenciados, mano. Eu tô com... A única coisa diferente que eu tenho é a camisetinha mó zoada. Vai tá bom, né? Vamos só terminar essa missão aqui e a gente finaliza o vídeo. Minim pick. Não sei pra que serve aquilo. A gente pode do nada, eu posso sumonar a montaria, a gente pode sumonar ela insta. É só apertar a tecla. Terminou o evento? Terminou, mas não concluiu. Cadê minha... Ah, ganhei XP, eu acho. E aí a gente vem e fala com o cara. Esse cara vende esses itens aqui, velho, por essa moeda. Essa moeda a gente vai ganhando ao fazer objetivos no mapa. E pode ser que tenha itens melhores, né? Vou vender. Sell Junk. Pegar uma graninha. E é isso, meus queridos. Pra um primeiro vídeo, na verdade eu já trouxe vídeo de Guild Wars 2 aqui no canal. Eu não sei, juro pra vocês por que eu parei de jogar. Talvez porque o jogo tava tendo um desempenho não tão legal, mas agora eu descobri essa maneira de dar uma melhorada, né? Pelo menos pra mim, eu espero que no vídeo não esteja travando, pra mim tá fluindo super bem. E... Conforme eu for liberando as coisas, se for fazendo conteúdo, eu vou gravar aqui pro canal. É, lógico, né? Não vamos deixar de fazer vídeo de WoW, que é o nosso principal game, mas vamos começar a explorar esse outro lado dos MMOs. Se vocês me apoiarem nessa, né? A gente pode expandir o nosso canal cada vez mais e trazer bastante conteúdo diferente pra rapaziada do YouTube. Tamo junto? Galera, muito obrigado. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Vou trazer vídeos desse game e de outros games, futuros MMOs que saírem também e vai ser um prazer jogar com vocês. Beleza? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, guys. Tchau.